Olá galera, tamo junto Teve um amigo aí Eu esqueci o nome do meu amigo Salve, salve a todos vocês Então ele pediu o teatro dos vampiros E também eu vou mandar Algumas do Raul mais amanhã Hoje não, tô cansado Eu parei agora Então ela começa aqui Então, sol maior Mi menor Então vai No final eu explico Baixo, 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 baixo Baixo, baixo, baixo Baixo, baixo, baixo Aqui também Baixo, baixo, baixo Só pra baixo é baixo, baixo, baixo também Sol maior Mi menor Dó maior E a maior Sempre precisei Se menor Do povo de afeição Acho que não sei quem sou Só sei de que não gosto E desses dias tão estranhos Fica a poeira se escondendo pelo chão Esse é o nosso mundo O que é demais Nunca é o bastante E a primeira vez Sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Mas estamos sem dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que faz Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Só quero divertir Esqueci Que a noite tem um lugar legal pra ir Já entregamos o álcool E a tigaria Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia Que as nossas vidas possam se encontrar Quando me vi Tantendo de viver Comigo apenas de um a um Você me veio Como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não me esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar isso tudo Eu, homem feito Tive medo e não consegui dormir Vamos sair Mas estamos sem dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que faz Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Essa noite Um lugar legal pra ir Já entregamos o álcool E a tigaria E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Aí era Sempre precisei que é o maior Se menor Se menor E um pouco de afeição Acho que não sei quem sou Só sei que não pode Se menor Dó E desses dias tão estranhos Se menor Fica poeira Se menor Se menor Fica poeira Se menor Ninguém vira onde chegamos Si bemol Os assassinos estão Ninguém vira onde chegamos Ninguém vira onde chegamos Nós não estamos Vamos sair Só o maior Nós estamos sem dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando Fá maior Fica poeira Dez anos atrás Dó Maior E a cada hora que faz Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Se o céu Me divertiu Escreve Se rica Essa noite Tem algum lugar Basse Uma Basse Uma Basse Tem algum lugar legal Pra ir Fá maior Entregamos o álcool Verão nossas vidas Sempre Possam se encontrar Eu vi um pouquinho a letra aqui Só o maior Quando me vira o maior Cimento Tendo de viver Comigo apenas de igual Você me vem Só o maior Cimento Como um sonho bom Cimento E me assustei Com seu perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Cimento Ninguém Consegue perceber E de pensar nisso tudo Cimento Eu Homem feito Fá maior Tive medo E não conseguiu Vim Fá maior Vamos sair Mas estamos sem dinheiro E a artilharia E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Sereniza Dó C 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 Tem várias músicas do Leone Mas que eu conheço dos anos 80 Eu não conheço esse Leone Pode Falou galera, tamo junto, salve salve Valeu